É verdade, depois a gente vai para a palavra, santifica os naves, só mais uma vez, lá de cá está acordado, olha para cá, santifica os naves, agora presta atenção, o João vai dizer a tua palavra, é a verdade, aí eu vejo em João capítulo 1, rápido, sim, fica mais presente comigo, por favor, aí eu vejo em João 1, quando eu vejo em João 1 a verso está escrito assim, no princípio, ele era a palavra, só mais uma vez, a palavra, guarda isso teu coração, se for, santifica os naves na verdade, quem é a verdade? Jesus, e quem é a palavra? Eu vou perguntar só mais uma vez, quem é a verdade? Jesus, e quem é a palavra? Jesus, não precisa de mais nada, só Jesus, eu vou repetir mais uma vez, vamos lá agora, não precisa se de mais nada, só Jesus, aleluia, eu repito para você pegar os pobres, a gente não precisa inventar mais nada, a gente não precisa de mais nada, a gente já tem tudo que a gente precisa, ninguém precisa inventar mais ou menos isso aqui, a gente já tem tudo, já está tudo escrito aqui, a gente já tem, Eu vou traduzir para ver se alguém entende da glória, quem está dizendo é Jesus e quem está dizendo é João, Jesus vai olhar e dizer a tua palavra é a verdade, aí João vai trazer quem é a palavra, é Jesus, então Jesus está dizendo, eles só precisam de mim, não precisa inventar mais nada, não precisa criar mais nada, é só eu, Aí eu vou traduzir, vou abrir um palécio e me aperto com alguém da glória, sabe qual é o problema da minha geração? É que eu já sentei com alguns pastores, e alguns pastores sentaram comigo, pastor João, e disseram assim, Alissa, A gente precisa fazer aqui um cultão de milagre, a gente precisa trazer gente de fora, gente de nome, a gente precisa trazer gente que está conhecida nas redes sociais, sabe por quê? Aí o pastor vira, o pastor vira, o líder vira e tem assim o problema, é que o pessoal está saindo da igreja, os crentes estão saindo da igreja, as ovelhas estão saindo do pasto, estão saindo da igreja, A gente precisa fazer um cultão de libertação, de milagre, de bichado, de borda, alguma coisa para chamar a atenção, para fazer o povo viva a igreja, E sabe o que nunca me dá? É Jesus dizendo, não precisa de milagre, não precisa de gente com nome, não precisa de gente remamada, não tem nada a contra, porque eu tenho uma promessa na minha vida, Eu já recebi isso, não tenho nada a contra, eu acredito que Deus usa grande, o pequeno, o negócio aqui não é isso, o negócio é o seguinte, não precisa fazer, não precisa de milagre, o que está faltando, vou falar, tá? Falar agora Jesus, o que está faltando nas nossas igrejas, na igreja brasileira não é milagre, milagre tem, o que está faltando na igreja brasileira não é libertação, libertação tem, O que está faltando na igreja brasileira não é transformação, não é porque transformação tem, o que está faltando na igreja brasileira não é gente novo, não é, o que está faltando na igreja de brasileira, na igreja de Deus é palavra, 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 palavra. Então starving, não precisa de milagre, não precisa de milagre, pode aumentar a igreja brasileira não é porque transformação tem, o que está faltando na igreja brasileira não é mema, O que está faltando na igreja brasileira não é porque transformação tem, a obra, qual a obra é? Não tem sangue mais nada 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 Sabe qual é o problema? É os pastores de hoje O pastor está de parabéns Porque eu aprendi que o fogo sempre começou de um só lugar Do altar Se não tem fome no altar Não vai ter fome no povo Se não tem azeite no altar Não tem azeite no povo É por isso que essa igreja chega É por isso que essa igreja O que está aqui Porque aqui tem palavra de Deus 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 Não precisa ficar inventando não Só que o problema é que a gente se deixa fazer A gente deixa eles Alguns por aí nos trabalham como porcos e não como avelhas E achar que a gente é porco pra comer qualquer coisa E eu preciso falar, se eu não falar em mim vai falar Eu acredito E eu creio Que ainda no ano de 2018 Jesus está trazendo bem pastores Pra trazer comida novinha pras suas ovelhas Porque ovelha não é porco pra comer lavagem Ovelha não come lavagem, quem come lavagem é porco Jesus não nos denominou como porco Jesus nos denominou como ovelhas E ovelha come comida que tinha que dormia E palavra! Os nossos altários ainda tem homens e mulheres gentes. Andatou gente com palavra para você. Jesus está derramando roda. Eu vou me aprender a dizer que Jesus vai sim ressuscitar os nossos púlpitos. Que Jesus vai sim voltar a trazer a palavra que é Ele mesmo para os nossos cultos. O que está faltando é Jesus. Tem muita estrela, muito artista. Mas hoje a gente morre para viver o coitado.